Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura de um texto de Murray Newton Rothbard, um dos meus autores favoritos, acho que talvez é o meu autor favorito de todos. E esse texto, publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, no dia 31 de agosto de 2012, é um extrato, o extrato que a gente tira do banco, é um trecho do livro do Rothbard da História do Pensamento Econômico, HP, que normalmente a gente chama, História do Pensamento Econômico sobre o ponto de vista austríaco. Esse livro não tem em português, não tem traduzido, está aqui na descrição do vídeo, são dois volumes, assim, é um livro muito grande, são dois volumes, inclusive, e nesse artigo que o Instituto Mises publicou, são pedaços desse livro, alguns trechos do livro que ele está falando doutrina marxista. Eu vou ler esse artigo, e é um artigo muito legal, como sempre, o Rothbard é maravilhoso, e aí, no final, como sempre, eu faço os meus comentários. O título do artigo é A Verdadeira Doutrina Defendida por Karl Marx. O segredo para se entender o intrincado e maciço sistema de pensamento criado por Karl Marx, de 1918 a 1883, é no fundo bem simples. Karl Marx era um comunista. Sim, uma declaração aparentemente banal e estereotipada quando comparada a miríade de conceitos repletos de jargões filosóficos, econômicos, históricos e culturais presentes no marxismo. No entanto, a devoção de Marx ao comunismo era o ponto crucial de sua teoria, muito mais fundamental e dominante do que a dialética, a luta de classes, a teoria da mais-valia e tudo o resto. O comunismo era o objetivo, o grande fim, o desiderato, a meta suprema que iria fazer com que todo o sofrimento da humanidade, ao longo da história, houvesse valido a pena. A história da humanidade é a história do sofrimento, da luta de classes, da exploração do homem pelo homem. Da mesma maneira que o retorno do Messias na teologia cristã colocaria um fim à história e estabeleceria um novo céu e uma nova terra, o estabelecimento do comunismo colocaria um fim à história humana e criaria um novo paraíso de abundância. Façamos uma análise dos principais pontos do comunismo marxista. Ao contrário dos vários grupos compostos por socialistas utópicos e em comum a vários grupos religiosos messiânicos, Karl Marx não fez nenhum esboço detalhando as características de seu futuro comunismo. Marx não se preocupou, por exemplo, em detalhar o número de pessoas que viveriam em sua utopia, nem o formato e localização de suas casas, nem o padrão de suas cidades. Isso é compreensível, afinal, todas as utopias que são detalhadas pormenorizadamente por seus criadores, inevitavelmente adquirem um aspecto de indelével excentricidade, o que retira um pouco da seriedade da proposta. Porém, ainda mais importante, especificar os detalhes da sociedade ideal imaginada é um ato que remove o crucial elemento de reverência e mistério deste supostamente inevitável mundo futuro. Da mesma maneira que os atuais filmes de ficção científica perdem seu glamour e emoção quando, na metade final, os misteriosos, poderosos e até então invisíveis monstros se materializam em lentas e verdes criaturas em formato de bolha, as quais já perderam sua aura misteriosa e se tornaram um lugar comum, as utopias detalhadamente especificadas também deixam de exercer fascínio sobre a maioria das pessoas. No entanto, dentre todas as visões do comunismo já apresentadas, certas características são claramente iguais. A propriedade privada é eliminada, o individualismo é abolido, a individualidade é proibida. Todas as propriedades passam a ser controladas de forma coletiva, e todas as unidades individuais do novo organismo coletivo são, de uma vaga maneira, iguais umas às outras. Havia um motivo para Marx se recusar a especificar como seria a etapa comunista da humanidade em maiores detalhes. Sua utopia era reconhecidamente vaga e indefinida. De um lado, Marx pressupunha e afirmava que, na futura sociedade comunista, os bens seriam superabundantes. Sendo assim, obviamente, não haveria nenhuma necessidade de se preocupar com aquele problema universal da humanidade, o fato de que vivemos em um mundo de escassez, no qual os recursos utilizados para se alcançar determinados fins não inexoravelmente escassos. Porém, ao supor a ausência deste problema, Marx simplesmente legou um enigma para suas futuras gerações de seguidores, os quais, desde então, ainda não chegaram a um consenso em relação à seguinte questão. Afinal, o comunismo irá ele próprio gerar esse mágico estado de superabundância? Ou será que temos de esperar o capitalismo produzir esta superabundância para, só então, estabelecermos o comunismo? De modo geral, os grupos marxistas resolveram este problema, não na teoria, mas na prática, aderindo ferrenhamente a qualquer oportunidade ou arranjo político que os permitisse conquistar ou manter seu poder. Sendo assim, todos os partidos marxistas, sempre que viram uma oportunidade de tomar o poder, se mostraram invariavelmente dispostos a pular as etapas da história, predefinidas por seu mestre, e a exercer suas próprias e arbitrárias vontades revolucionárias. Da mesma maneira, todas as elites marxistas que já se encontravam encasteladas no poder tiveram o cuidado de constantemente adiar para um futuro cada vez mais indefinido, com muito cuidado e astúcia, a implementação do objetivo final do comunismo. Por isso, os soviéticos, por exemplo, foram célebres em enfatizar o trabalho duro e o gradualismo como pré-requisitos para se alcançar o estágio supremo do comunismo, o qual teimava em jamais se concretizar. Há vários outros prováveis motivos porque Marx não quis detalhar as características do comunismo supremo, ou, mais especificamente, as etapas necessárias para alcançá-lo. Primeiro, Marx não tinha nenhum interesse nos aspectos econômicos de sua utopia. A simples pressuposição circular de que haveria uma abundância limitada já era o bastante. Seu principal interesse estava nos aspectos filosóficos do comunismo. Segundo, segundo, para Marx, assim como para Hegel, a história necessariamente progride de acordo com uma dialética mágica, na qual uma etapa invariavelmente, inevitavelmente dá origem a uma outra etapa posterior e contrária. Na versão neo-hegeliana de Marx, a alienação e o processo dialético gerariam a Aufrebung, transcendência, e a negação de uma etapa histórica, a qual seria substituída por outra etapa contrária à anterior. Mais especificamente, a negação da condição maléfica da propriedade privada e da divisão do trabalho, e o consequente estabelecimento do comunismo, gerariam uma sociedade em que a unidade do homem com a natureza e seu bem-estar pleno seriam alcançados. Exceto que, para Marx, a dialética é material em vez de espiritual. Marx nunca publicou seus manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, nos quais as bases filosóficas do marxismo foram apresentadas. Um ensaio em particular, Propriedade Privada e Comunismo, continha a mais completa exposição da sociedade comunista. Um dos motivos para sua recusa em publicar estes manuscritos foi que, nas décadas seguintes, a filosofia hegeliana já havia saído de moda, mesmo na Alemanha, e os seguidores de Marx estavam mais interessados nos aspectos econômicos e revolucionários do marxismo. O comunismo puro Outro importante motivo por que Marx não quis publicar estes manuscritos foi justamente a sua descrição franca e sincera da sociedade comunista no ensaio Propriedade Privada e Comunismo. Além de apresentar um conteúdo totalmente filosófico, em vez de econômico, Marx descreveu uma etapa horripilante, porém supostamente necessária, de como seria a sociedade imediatamente após a violenta e necessária revolução mundial do proletariado, e antes de o comunismo supremo ser finalmente alcançado. Seria a sociedade da etapa de transição. Esta sociedade, pós-revolucionária de Marx, aquela do comunismo puro, cru ou grosseiro, não era exatamente um tipo de sociedade que estimularia as energias revolucionárias de seus fiéis. Mais notavelmente, Marx reconhecidamente concordava com a descrição feita pelo francês mutualista e anarquista Pierre-Joseph Poudhon, e pelo monarquista conservador e hegeliano Lorenz von Stein, a respeito de como seria essa primeira etapa da sociedade pós-revolucionária, a qual Marx concordou com Stein em classificar de comunismo grosseiro. Tanto Poudhon quanto Stein eram ácidos críticos do comunismo. Poudhon chegou a denunciar essa ideologia como opressão e escravidão. Em particular, a descrição de Stein, com a qual Marx concordava, era que o comunismo grosseiro se degeneraria em uma tentativa de impor o igualitarismo por meio do confisco e da expropriação selvagem e cruel da propriedade privada, seguida de sua destruição. Adicionalmente, as mulheres seriam coercitivamente coletivizadas, bem como toda a riqueza material. Com efeito, a avaliação de Marx sobre o comunismo grosseiro, a etapa da ditadura do proletariado, não era muito romântica e era ainda mais pesada do que aquela feita por Stein. Esse movimento que tende a opor a propriedade coletivizada à propriedade privada se exprime de uma forma completamente animal quando contrapõe o casamento, que é, evidentemente, uma forma de propriedade privada exclusiva, à coletivização das mulheres. Quando a mulher torna-se uma propriedade coletiva e abjeta, pode-se dizer que essa ideia da coletivização das mulheres contém o segredo dessa forma de comunismo ainda grosseiro e desprovido de espírito. Assim como a mulher deve abandonar o casamento em prol da prostituição geral, o mesmo deve acontecer com o mundo da riqueza, o qual deve abandonar sua relação de casamento exclusivo com a propriedade privada para abraçar uma nova relação de prostituição geral com a coletividade. não bastasse isso, Marx reconhece que o comunismo grosseiro não é a transcendência da propriedade privada, mas apenas sua universalização, não é a derrota da ganância, mas apenas sua generalização, não é a abolição do trabalho, mas sim sua ampliação para todos os homens. De starte, a primeira forma positiva de abolição da propriedade privada, o comunismo grosseiro, não é senão uma forma na qual toda a abjeção da propriedade privada se torna explícita. Os pensamentos de toda propriedade privada individual são, pelo menos, dirigidos contra qualquer propriedade privada mais abastada, sob a forma de inveja e desejo de reduzir todos ao mesmo nível. De starte, essa inveja e nivelamento por baixo constituem, de fato, a essência da competição. O comunismo vulgar é apenas o paroxismo de tal inveja e nivelamento por baixo, baseado em um mínimo preconcebido. E completa, eis a razão por que todos os sentimentos físicos e morais foram substituídos pela simples alienação trazida pela sensação da posse. A essência humana deve mergulhar em uma pobreza absoluta para poder fazer surgir dela a sua riqueza interior. Em suma, na etapa da coletivização da propriedade privada, aquelas características que Marx considera serem as piores da propriedade privada serão maximizadas. Não somente isso, mas Marx admite a veracidade da acusação dos anticomunistas de que o comunismo e a coletivização nada mais são do que, nas palavras do próprio Marx, o paroxismo da inveja e do desejo de reduzir todos a um mesmo nível. Longe de levar a um florescimento da personalidade humana, como supostamente afirma Marx, ele próprio admite que o comunismo irá aboli-la totalmente. Estas incisivas ilustrações da maneira como Marx contemplava e avaliava como seria o período imediatamente pós-revolucionário, muito provavelmente explicam a extrema reticência sobre este tópico, que ele viria a demonstrar posteriormente em suas outras obras publicadas. Mas se este comunismo é confessamente tão monstruoso, um regime de degradação infinita, como alguém iria defendê-lo? Mais ainda, por que alguém iria dedicar toda a sua vida e lutar uma revolução sangrenta para implementá-lo? Neste ponto, como frequentemente ocorre nas escritas do pensamento de Marx, ele recorre novamente à mística da dialética, esta maravilhosa palavra mágica por meio da qual um determinado sistema social inevitavelmente produz sua negação transcendental e vitoriosa. Segundo Marx, a dialética explica como toda a maldade existente, a qual, interessantemente, se materializa justamente na pós-revolucionária ditadura do proletariado e não no capitalismo que a precedeu, irá se transformar na mais completa e pura bondade. O mínimo que se pode dizer é que Marx não consegue, e nem tenta, explicar como um sistema baseado na ganância absoluta irá se transformar em um sistema sem nenhum resquício de ganância. Ele deixa tal tarefa a cargo da magia da dialética, sem aparentemente se dar conta de que agora não há mais a suposta força motriz da luta de classes para impulsioná-la, a qual, mesmo sem existir, de alguma forma será capaz de transformar a monstruosidade do comunismo grosseiro em um paraíso inerente à etapa final do comunismo. A Dialética da Destruição Em sua cáustica obra Crítica ao Programa de Gota, escrita em 1875, com o intuito de denunciar membros do Partido Social Democrata da Alemanha, que estavam sob a influência de Ferdinand Lassell, Marx afirma, na fase superior da sociedade comunista, quando houver desaparecido a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho, e com ela, o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, quando o trabalho não for somente um meio de vida, mas a primeira necessidade vital, quando com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos crescerem também as forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais da riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito horizonte do direito burguês, e a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. O que Marx está dizendo é que a característica essencial do mundo comunista não é exatamente nenhum princípio de distribuição de bens, mas sim a erradicação da divisão do trabalho, o que magicamente levaria ao desenvolvimento total das capacidades individuais e a um resultante fluxo de superabundância. Curiosamente, em um mundo assim, o famoso slogan da última frase, ao contrário do que se tornou arraigado no imaginário popular, passa a ser de importância totalmente trivial. A absoluta miséria e o total horror da etapa suprema, e mais ainda, da etapa que possivelmente viria depois, do comunismo deveriam estar agora já totalmente aparentes. A erradicação da divisão do trabalho irá rapidamente gerar a fome e a miséria econômica para todos. A abolição de todas as estruturas de inter-relações humanas traria enormes privações sociais e espirituais para todos os indivíduos. Até mesmo o suposto desenvolvimento artístico, intelectual e criativo das faculdades de todos os homens seria totalmente afetado pela proibição a todo e qualquer tipo de especialização. Como pode o genuíno aperfeiçoamento intelectual ocorrer sem nenhum esforço concentrado? Em soma, o pavoroso sofrimento econômico da humanidade sob o comunismo seria comparável apenas à sua privação intelectual e espiritual. Considerando-se a natureza e as consequências do comunismo, rotular esta horrenda distopia de ideal nobre e humanista, é algo que pode, na mais benemérita das hipóteses, ser considerado apenas uma piada medonha, de gosto totalmente questionável. A noção predominante de que o comunismo marxista é um ideal glorioso para os homens, mas que foi tragicamente pervertido por figuras como Engels, Lenin ou Stalin, pode agora ser colocada em uma perspectiva adequada. Nenhum dos horrores cometidos por Lenin, Stalin ou quaisquer outros regimes marxistas-leninistas é equiparável à genuína monstruosidade contida no ideal comunista de Marx. Talvez a aplicação prática mais fiel à teoria marxista tenha sido o curto regime comunista de Pol Pot, no Camboja, o qual, ao tentar abolir por completo a divisão do trabalho, conseguiu impingir o banimento total do uso do dinheiro, de modo que, para receber suas ínfimas rações, a população dependia totalmente dos avarentos donativos fornecidos pela burocracia comunista. Adicionalmente, o regime de Pol Pot tentou eliminar as contradições entre cidade e campo, colocando em prática o objetivo de Engels de destruir as grandes cidades e de, coercivamente, despovoar a capital do país, Phnom Penh, o mais rapidamente possível. Em poucos anos, o grupo de Pol Pot logrou exterminar um terço da população do Camboja, o que talvez seja um recorde em termos de genocídio. Dado que, sob o comunismo ideal, todos os indivíduos teriam de fazer de tudo, é evidente que muito pouco poderia ser realizado, mesmo antes da fome generalizada se manifestar. Para o próprio Marx, todas as diferenças entre indivíduos eram contradições que deveriam ser eliminadas pelo comunismo, de modo que, presumivelmente, a massa de indivíduos existentes teria de ser uniforme e perfeitamente permutável. Haveria um coletivo no qual cada indivíduo efetuaria qualquer tarefa, mesmo sem ter nenhuma especialização. Ao passo que, aparentemente, Marx ao menos postulava capacidades intelectuais normais, até mesmo sobre o comunismo, alguns marxistas posteriores sequer admitiam essa restrição. Para eles, a realidade seria mais bem florida. Haveria o surgimento de seres super-humanos, o que aliviaria enormemente as dificuldades geradas pelo comunismo. Para Karl Kautsky, o marxista alemão que assumiu o manto da liderança suprema do marxismo após a morte de Engels, em 1895, sob o comunismo, um novo tipo de homem irá surgir, um super-homem, um homem elevado. Leon Trotsky divagava de modo ainda mais lírico. O homem tornar-se-á incomparavelmente mais forte, mais sábio, mais puro. Seu corpo será mais harmonioso, seus movimentos serão mais rítmicos, sua voz será mais melódica. O humano médio será elevado ao nível de um Aristóteles, de um Goethe, de um Marx. Acima destes cumes, novos picos surgirão. Se o estágio que virá após o estágio supremo do comunismo durar tempo ou bastante para criar esta nova super-raça, será um problema para os teóricos comunistas desse futuro decidir o que fazer quanto à contradição de se permitir que um super-Aristóteles se eleve em relação ao Aristóteles. Tamanha desigualdade deverá ser tolerada? Alguns libertários se sentem tentados pelo objetivo marxista do definhamento e desaparecimento do Estado sob o comunismo, ou pelo uso da frase tomada emprestada dos libertários franceses pro livre-mercado Charles Comte e Charles Donoyer, o mundo no qual o governo de pessoas é substituído pela administração de coisas. Há duas enormes falhas na formulação deste ponto de vista. Primeiro, obviamente, como o anarco-comunista russo Mikhail Bakunin, de 1814 a 1876, insistentemente demonstrou é absurdo tentar chegar a um arranjo de total ausência de Estado por meio da absoluta maximização do poder estatal em uma totalitária ditadura do proletariado, ou, mais realisticamente, uma ditadura controlada por uma seleta vanguarda de suposto proletariado. O resultado será somente e inevitavelmente o estatismo máximo e a subsequente escravidão máxima. Bakunin profeticamente alertou para o fato de que uma pequena elite dominante irá novamente, após a revolução marxista, governar a maioria. Aqui tem uma citação do Bakunin. Vocês sabem, né? Sempre que eu mudo o meu tom de voz é porque eu estou lendo a citação de alguém. Porém, dizem os marxistas, essa minoria será composta de operários. Sim, com certeza, de antigos operários. Mas que tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, cessarão de ser operários e porsiam a observar o mundo proletário do topo de sua autoridade estatal. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e suas pretensões de governá-lo. Quem duvida disso não conhece a natureza humana. Os termos socialismo científico e socialista científico, os quais encontramos incessantemente nas obras e nos discursos dos marxistas, são suficientes para comprovar que o chamado Estado Popular será nada mais do que um despotismo sobre as massas, exercido por uma nova e relativamente pequena aristocracia formada por falsos cientistas. Eles, os marxistas, alegam que somente uma ditadura, comandada por eles próprios, é claro, pode trazer liberdade ao povo. Nós respondemos que uma ditadura não tem outro objetivo senão sua própria perpetuação, o que ela não pode gerar outra coisa senão a escravidão do povo submetido a ela. A liberdade pode ser criada apenas pela liberdade. Então temos Mikhail Bakunin, desculpa fazer um comentário agora, Mikhail Bakunin falando o que os libertários acreditam. Estado cria mais Estado, liberdade só é criada com liberdade. Bakunin não era anarco-capitalista, era anarco-comunista, mas ainda assim anarquista. Vamos lá, vamos continuar a leitura, voltando a Rothbard. De fato, somente um crente na irracional magia negra da dialética pode acreditar no contrário, ou seja, que um Estado totalitário pode inevitavelmente e de maneira virtualmente instantânea se transformar em seu oposto, e que, portanto, a maneira de se livrar do Estado é se esforçar ao máximo para maximizar seu poder. Mas o problema da dialética não é o único, na verdade não é nem o principal, o problema do comunismo marxista. O marxismo comunga com os anarco-comunistas um grave problema quanto à etapa superior do comunismo puro, supondo por um momento que tal etapa possa ser alcançada. O ponto crucial é que, tanto para estes anarquistas quanto para os marxistas, o comunismo ideal é um mundo sem propriedade privada, em que todas as propriedades e recursos serão controlados coletivamente. Com efeito, a principal reclamação dos anarco-comunistas em relação ao Estado é que ele é supostamente o principal garantidor da propriedade privada, e que, portanto, para abolir a propriedade privada é necessário abolir o Estado. A verdade, obviamente, é exatamente oposta. O Estado, ao longo da história, sempre foi o principal despojador e expoliador da propriedade privada. Com a propriedade privada misteriosamente abolida, a eliminação do Estado sob o comunismo, tanto da variante marxista quanto da variante anarquista, seria necessariamente uma mera camuflagem para um novo Estado que surgiria para controlar e tomar decisões em relação aos recursos geridos coletivamente, exceto pelo fato de que o Estado não mais seria assim chamado. Ele seria renomeado para algo como agência estatística popular, mas continuaria armado precisamente com os mesmos poderes. Será de muito pouco consolo para as futuras vítimas, encarceradas ou assassinadas por cometerem atos capitalistas entre adultos em comum acordo, que seus opressores não mais sejam o Estado, mas sim uma agência estatística popular. O Estado, sob qualquer que seja seu novo nome, continuará com o mesmo aroma urticante. Ademais, como já indicado na etapa Além do Comunismo, a etapa da coletivização universal de inação e de não utilização dos recursos, a morte de toda a raça humana, seria a inevitável consequência. Marx e seus seguidores nunca demonstraram qualquer consciência em relação à vital importância do problema da alocação de recursos escassos. Sua visão do comunismo é que todos os problemas econômicos desse tipo são triviais e não requerem nem empreendedorismo, nem um sistema de preços, nem um genuíno cálculo econômico. Todos os problemas podem ser rapidamente solucionados pela mera contabilidade ou por simples registros cadastrais. A clássica insensatez em relação a esta questão foi explicitada por Leni, que acuradamente expressou a visão de Marx ao declarar que as funções de empreendedorismo e alocação de recursos já foram simplificadas ao máximo pelo capitalismo, que as reduziu às extraordinariamente simples operações de fiscalização, inscrição e emissão de recibos, algo que qualquer pessoa possa a saiba ler, escrever e fazer as quatro operações da aritmética pode fazer. Ludwig von Mises, com muita ironia, comentou que os conhecimentos econômicos dos marxistas e dos outros socialistas não eram maiores do que os de um garoto de recados cuja única ideia em relação ao trabalho de um empreendedor é que ele preenche pedaços de papel com letras e números. E esse é o texto. Tem muitas coisas interessantes para discutir aqui e eu tenho um pouco de medo de não estar à altura da discussão. Primeiro, o que é que eu quero falar? Sobre o super-homem, sobre o super-humano. O que é que os marxistas geralmente falam, geralmente evocam na hora que estão discutindo? Que no futuro, no socialismo, o ser humano não vai mais ser movido pela ganância, não vai ser mais movido pela necessidade de melhorar o próprio padrão de vida. O ser humano vai viver através de um bem-estar diferente. Não vai querer acumular coisas, não vai querer acumular recursos. Então, o que a gente está falando é, o homem, ele vai parar de agir de forma egoísta. Não que agir de forma egoísta seja ruim. Não acho que seja. Mas o ser humano vai se transformar em altruísta. Essa é a primeira colocação do marxista. O ser humano vai ser diferente, vai evoluir. E aí, por que isso daí passa a deixar de ser economia e se transformar em filosofia? Porque economia é o estudo de escassez. É o estudo da escassez. É o estudo de como você pega bens escassos e usa esses bens escassos para satisfazer as pessoas. Você pode ser um coletivista, você pode ser um econometrista, você pode ser um austríaco, mas o estudo econômico é esse. O keynesiano acredita em uma coisa, o austríaco acredita em outra. O neoclássico acredita em outra. O monetarista acredita em outra. Mas todos eles estão tentando combater a escassez. Isso é economia. O que é filosofia? Olha, vai surgir um ser humano novo que não vai precisar lidar com o conceito de escassez. Esse novo ser humano vai estar em um ambiente de abundância. Ele vai estar em um ambiente onde ele vai querer trabalhar por conta própria, ele não vai querer melhorar de vida. Ele vai trabalhar porque ele quer trabalhar, ele vai consumir pouco, ele vai ter poucas necessidades, ele vai ter menos fome, ele vai transcender o ser humano que a gente conhece hoje. Então essa é a primeira discussão do marxismo. E essa discussão é assim, olha, você está dizendo que vai aparecer um novo ser humano. Meu, beleza, defenda isso. Eu, economista, estou preocupado com outra coisa. Eu estou preocupado com o ser humano atual. Eu estou preocupado com o ser humano tal como ele é hoje, tal como eu conheço ele hoje. Eu não estou preocupado numa futura evolução do ser humano. que eu não sei nem se pode acontecer de fato. Eu estou preocupado em resolver o problema da escassez. Eu estudo para resolver o problema da escassez, ou talvez não para resolver, mas para entender o problema da escassez. Qual que é a melhor forma de você melhorar a condição de vida das pessoas? Qual que é a melhor forma de você produzir riqueza? Qual que é a melhor forma de você gerar prosperidade? Qual que é a melhor forma de você conduzir as pessoas a um padrão de vida melhor? Várias escolas de pensamento têm respostas diferentes para essas perguntas. Mas todas elas estão preocupadas com essas perguntas. O marxista, ele não está tentando responder essas perguntas. Ele está tentando responder outras perguntas. Ele está propondo outras perguntas. Ele está tentando responder como que a sociedade vai ser no futuro, dado que existe um homem diferente. Então essa é a primeira discussão que a gente pode ter. É a primeira discussão filosófica em torno do marxismo. O ser humano vai ser diferente, vai ser outra coisa. Não estou preocupado com isso, enquanto economista. Estou preocupado em resolver a alocação de recursos. Qual que é a melhor forma de gerar riqueza? Qual que é a melhor forma de tirar pessoas da pobreza? Essas são as perguntas que o economista está querendo resolver. Quais são as respostas para essas perguntas que o economista austríaco, vulgo Matias, propõe? Ó, divisão do trabalho, especialização do trabalho, ordem espontânea, sociedades geridas por mercado e não por política, liberdade de mercado para você empreender, e descobrir conhecimento novo. Não imprimir dinheiro, usar bitcoin, ou usar qualquer forma de dinheiro que não seja impresso para sempre. Conhecimento... E... É... Meu Deus, qual que é o nome? Meu Deus, o do Hayek, espontâneo... Ordem espontânea. Ordem espontânea, ação humana, são as principais soluções. Isso caminha na direção das pessoas enriquecerem e principalmente dos mais pobres enriquecerem e melhorarem de vida. Essas são as respostas dos economistas austríacos. Não estou interessado em discutir as outras. Até porque eu nem conheço elas tão a fundo assim. Eu não seria capaz de defender essas ideias. Qual que é o segundo tópico interessante que tem aqui? Da dialética. Tem um vídeo muito, muito, muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que é sobre a ideia da esquerda o pensamento da esquerda que evoluiu desde Kant até a escola de Frankfurt. Eu vi esse vídeo essa semana. É muito legal. Tem quase duas horas. Tem uma hora e quarenta, mais ou menos. É um economista... Eu não sei se é economista ou filósofo. Acho que ele é filósofo. É um filósofo contando essa história. Olha, ele é brasileiro. Eu não tenho certeza se ele é liberal ou se ele é conservador. Não ficou muito claro para mim. Eu acho que ele é conservador. Mas, assim, o vídeo é muito bom. O que é que ele traz? Ele conta toda a história da esquerda e mostra como ela foi evoluindo, como que ela foi crescendo. Começou por Kant, aí depois foi para Hegel, depois foi para Feuerbach, que o Marx estudou muito, muito, muito. Hegel criou essa... esse conceito de dialética. que é você pegar um conceito que você vai chamar de... Oh, meu Deus, qual que é? Tese. Ou seja, você tem uma tese. Você confronta essa tese com a sua antítese. e dessa confrontação surge a síntese, que é o resultado. E para o Hegel, a história da humanidade é uma sucessão de processos dialéticos. você tem sempre uma tese, uma antítese, e das duas surge a síntese. E essa síntese, posteriormente, vai ser confrontada com a sua antítese, e dali vai vir uma nova síntese, que vai ser confrontada com a sua antítese, e dali vai vir uma nova síntese. E assim sucessivamente. Para sempre. Essa seria a forma da evolução histórica. E o Marx, ele aplica isso ao conceito de luta de classes. Ele faz a luta de classes ser isso. O capitalismo é a tese atual. Essa tese vai ser confrontada com a sua antítese, que é o socialismo. E das duas, a síntese é o comunismo. E até tem uma forma um pouco mais fácil de interpretar isso, que é o seguinte, capitalismo, para o Marx, é o trabalho, é o capitalismo, é a procura do lucro. O socialismo é a... Meu Deus, estava aqui no texto agora, é a ditadura do proletariado. Na hora que esses dois elementos se encontram, você perde perde a ditadura do... A ditadura do proletariado desaparece junto com a propriedade privada e você tem uma coletivização dos meios de produção, que é o comunismo. Sem Estado e sem propriedade privada. Isso é a dialética marxista. Essa é a... O núcleo do marxismo. Um dos núcleos. Então, entender esse conceito é muito interessante. É muito... Eu acho muito interessante. E aí, eu estava falando daquele vídeo. Na sequência, quando o Marx propôs que a revolução ia acontecer inexoravelmente, e principalmente nos países que são os mais capitalistas possíveis, e essa revolução do proletariado não acontece, inclusive já depois da morte dele, e acontece uma revolução num outro país, que não é o supra-sumo do capitalismo, muito pelo contrário, é um país predominantemente agrário ainda, que é a Rússia, na hora que a revolução acontece nesse lugar, e mostra o resultado, com campos de trabalho forçado, com uma concentração no Estado muito grande, de poder muito grande, exatamente isso que o Proudhon, Proudhon não, que o Bakunin coloca, de você ter uma elite, uma oligarquia partidária, oprimindo todo o resto das pessoas, você tem o marxismo entrando um pouco numa crise, enfrentando uma das suas primeiras crises. Então, os marxistas alemães, eles se organizam, e surgem basicamente duas correntes, uma corrente vai continuar esperando, e a outra vai propor mudanças, vai tentar acelerar esse processo de revolução. Dessa segunda corrente, surge a escola de Frankfurt, que é a escola, o uma nova reinvenção do marxismo. O que que essa escola fala? Olha, o que que aconteceu na União Soviética que deu errado? A gente tem, o marxismo, os revolucionários, tentaram derrubar o capitalismo, mas o Estado continua continua existindo e o Estado não cai. Você tem um socialismo, mas esse socialismo não vira comunismo. O Estado, ele vai se manter, porque no Estado, o Estado, ele se baseia da cultura das pessoas. E aí, essa corrente, ela começa a expandir aquele conceito de infraestrutura e superestrutura do marxismo, para quem não conhece, infraestrutura é o modo de produção. Superestrutura são as ideias e meio que a cultura. Por que que as pessoas valorizam aquilo que elas valorizam? Por causa da forma de produção da nossa sociedade. Se a forma de produção muda, os nossos valores mudam. Isso é marxismo. O que que acontece? eles colocam uma nova camada chamada subestrutura. Isso eu posso ter entendido errado, inclusive no vídeo do cara. Eu entendi subestrutura. Eu estou entendendo que é uma terceira camada. Essa camada é uma camada cultural que sustenta as outras duas, apesar da camada superior também ser uma camada de cultura. O que que acontece então? Para você derrubar o Estado socialista e chegar no comunismo, você precisa destruir a cultura, você tem que mudar a cultura. Vocês percebem que é um pouco uma mudança, é meio que uma inversão do conceito marxista? O conceito marxista da dialética materialista é a seguinte, você tem um modo de produção capitalista e esse modo de produção gera os valores culturais da sociedade. Aí vem a escola de Frankfurt e fala o contrário, olha, não, é a cultura que mantém o Estado vivo, então a gente tem que destruir a cultura antes. Eu enxergo isso como uma inversão. Enfim, nada muito novo. O que acontece dessa inversão? Você ganha, você cria uma coisa chamada teoria crítica da sociedade. É a teoria lá do Horkheimer e do... Ah, qual é o nome dos caras? Eu não lembro, tem um vídeo aqui de escola de Frankfurt. Essa escola, ela surge um pouco antes da época do nazismo, lá na Alemanha, então é bem antigo já, e essa escola, ela começa a desenvolver uma teoria para você criticar todas as coisas. Você passa a combater crenças, você passa a combater a cultura e você passa a combater de alguma forma o conceito de autoridade. Quando a gente volta para a realidade, para a realidade não, para o tempo atual e ver no Brasil o feminismo atual querendo... E de novo, feminismo marxista. Eu estou cansado de ter que falar qual é o ramo do feminismo que eu estou falando. Na hora que você... A gente vê um feminismo falando de marcha das vadias, na hora que você vê uma Marcia Tiburt falando de os crimes não serem... Terem alguma lógica? Na hora que a gente vê todos esses ataques a algum tipo de cultura? casamento, estrutura da família, essas coisas? Esses ataques têm por base a teoria crítica. Você está sempre criticando e desconstruindo as coisas. A origem disso é aí, 1930. Escola de Frankfurt. As bases, segundo eles, as bases do Estado estão na cultura. Então, você tem que destruir a cultura e mudar essa cultura. Então, essas são as duas reflexões mais importantes sobre esse texto. As duas mais legais. Inclusive, opinião própria. A leitura vai ficando por aqui. Eu sugiro a leitura desses... A leitura não, a vocês assistirem esse vídeo. É muito interessante, é muito interessante mesmo. E o cara tem um conhecimento muito mais profundo do que eu para explicar sobre isso. É muito legal você ver a história do marxismo dessa forma. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham se entretido. E uma ótima noite! Tchau! Tchau! Obrigado.